100 dias de mudança, 100 dias de trabalho. A política de meio ambiente e urbanismo de Natal, todo mundo sabe como estava. Mas, com os 100 primeiros dias de trabalho da Prefeitura, a gente já sente a mudança. Obras da Via Costeira. A liberação das obras pela Prefeitura de Natal para a duplicação da Via Costeira foi de suma importância, porque hoje ela é uma via de ligação entre o norte e o sul de nossa cidade. Adote o Verde. O objetivo do programa Adote Verde é convidar as pessoas a colaborar com os espaços verdes de mãos dadas com a Prefeitura. Plantação de mudas. O projeto de arborização consiste em plantação de 800 mil mudas. Liberação do pró-transporte. Nós não tínhamos e hoje vamos ter o desenvolvimento da Zona Norte. O morador em geral da Zona Norte vai ser beneficiado com esta obra. Política de meio ambiente e urbanismo de Natal. O povo sabe que está mudando. Quando o povo sabe, o trabalho é de verdade. Prefeitura do Natal. Cidade da gente.